Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Mas todo mundo tendo efeito, por favor não tô querendo te julgar Somos muito diferentes e por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Vai doer, mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor passar Você sempre é a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim, vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Eu não sei se vale a pena aceitar esse teu jeito Mas todo mundo tendo efeito, por favor não tô querendo te julgar Somos muito diferentes e por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior se a gente não parar Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer, mas te amo e não quero te machucar Não fica assim, eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim, vai ficar tudo bem quando a dor, quando a dor passar Você sempre é a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim, vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Você sempre é a primeira namorada, esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim, vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado, nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender EFM é o dia acústico EFM é o dia acústico EFM é o dia acústico